O futebol nos dá, não raramente, lições formidáveis de fé, superação, resistência e vitórias. E aí uma pessoa pode, eventualmente, neste instante, estar me vendo, me ouvindo, desiludida na vida, achando que o problema por que passa não tem saúde, não tem saída. Tem sim, claro que tem. No sábado, testemunhamos uma história especial do futebol. Então, decidiam a Copa dos Campeões da Europa, o Real Madrid e o Atlético de Madrid. 43 minutos no segundo tempo, 43. Os caras chegados a futebol sabem o que é isso. 1 a 0 para o Atlético. Faltavam dois minutos de tempo jogado para acabar e o Atlético ser campeão. Dois minutos. Se alguém dissesse, no ouvido de um torcedor do Real Madrid, olha, o placar final vai ser 4 a 1. O camarada acharia que quem disse isso, um disparatado, um louco. 4 a 1. O Real empatou nos últimos segundos e isso levou o jogo para a prorrogação e depois o Real fez mais três gols. 4 a 1 no total. Quem é que podia imaginar? Isto vale para a vida. O sujeito vivendo um desespero, um momento de extrema dificuldade, não vendo saída, suba sobre a mesa que você vai ter uma outra visão das possibilidades que o cercam neste problema, aparentemente sem solução. Seja o problema que for, da ordem que for. O médico disse, não tem mais volta. Ele disse que não tem mais volta em cima de uma ciência conhecida, mas não da ciência dos ilimitados, das possibilidades universais. Se tivermos fé, realmente, o Evangelho de Marcos, capítulo 9, versículo 23, precisa ser repetido e jogado dentro das vísceras, a correr pelo sangue. Se tu podes crer, vírgula, tudo é possível ao que crer. Foi o que disseram no vestiário dos jogadores do Real Madrid, depois de passarem por aquele susto que, para eles, foi apenas uma circunstância, transformada numa inesquecível vitória. Se eles puderam dentro do campo, nós podemos fora do campo. É isso. Mas é preciso. Fé, resistência e água benta. Água benta da testa.